e aí e aí e aí e aí e aí e aí galerinha no pau estamos aqui com mais um vídeo de mc victor leite dos novos abc amigos não se esqueça de deixar o like não se esqueça de se inscrever no canal também deixa o like não esqueça de se inscrever no canal e hoje eu vou jogar o jogo da feira e careca continuação e aí galerinha vamos começar o primeiro round nas outras vezes eu fui molão né perdi mas agora eu já sei eu aprendi com a minha irmã mania mc na cara vai lá a seguir ela o cara é galã olá o cara é galã pessoal ai meu deus como é que ele me viu eu tava embaixo do sofá eles são velozes eu tenho que me esconder em outro lugar agora já sei aonde me esconder vou subir cima da negócio vamos lá subir minha galerinha onde corre 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 meu deus a galerinha não deu para subir na escada eu tenho que ser muito veloz mas como é que eu vou conseguir eu tenho que pensar em uma estátua o É isso aqui de casa, não é?